Boa noite a todos, bem-vindos ao FMT de Portas Abertas. Agora daremos início à palestra do Fogo ao Micro-Ondas, a história de conservação de alimentos e ela será apresentada pela Ana Kelly, Lúcia Pedroso e a Geodriane Zatacassol. Bem-vindos, meninas, vocês podem começar. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Eu sou a Geodriane, eu vou dar início então à nossa palestra. Bom, para começar a gente precisa entender qual a importância então da conservação de alimentos. Por que a gente conserva os alimentos? E aí existem alguns motivos. Então a gente conserva alimentos para a gente evitar contaminação e aí consequentemente a gente evita que a gente acabe desenvolvendo algumas doenças. Eu aposto que todo mundo aqui já comeu algum alimento e algum tempo depois teve que ficar um tempão lá no banheiro. Então é porque a gente comeu um alimento contaminado. Então a gente conserva esse alimento, a gente aplica técnicas de conservação para a gente inibir o crescimento desses micro-organismos que são chamados de patogênicos, né? Que são aqueles micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. A gente também conserva alimentos para que a gente minimize a deterioração deles após o momento em que ele é colhido, no caso de frutas e verduras, ou para que a gente minimize essa deterioração após o momento em que eles são abatidos, como por exemplo os bovinos, suínos, aves e pescados. E aí com isso a gente aumenta a durabilidade desses alimentos, a gente aumenta a vida de prateleira. E aí uma outra importância da conservação é para a gente poder manter a sazonalidade dos produtos. O que é isso? Para que a gente tenha aquele produto que a gente está conservando em todas as épocas do ano, mesmo naquela em que ele não foi feito para estar naquele tempo. Então a gente consegue ofertar aquele produto em diversas regiões do mundo também. E também para a gente manter a qualidade nutricional, porque se a gente mantém aquele produto com uma qualidade nutricional, a gente está ajudando a ter todas essas outras opções aqui. A gente vai estar evitando contaminação, deterioração, mantendo a sazonalidade do produto. Entretanto, a gente precisa entender um pouquinho, conhecer um pouco sobre a história da conservação. E aí a Ana Kelly vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Oi? Está me ouvindo? Oi? Sim? Está me ouvindo. Então, falando sobre o histórico dos alimentos, a gente tem desde lá a pré-história, então o período paleolítico, em que o homem caçava e coletava os alimentos, em que ele não sabia para que ele tinha que se alimentar. Então, a única realidade dele era se alimentar para poder sobreviver. Então, ele não sabia o que é aquele sentimento, ele sabia somente que ele precisava comer para poder sobreviver. E aí, nessa época, então, se iniciava a alimentação deles, era justamente com aquilo que tinha ao redor, né? Então, os alimentos eram daquele local onde ele vivia ou daquilo que estava disponível naquele momento. Foi por volta do ano de 50 mil antes de Cristo, né? Quando se começou a fabricar os primeiros utensílios, como estacas de madeira, utilização de pedras, né? E foram as primeiras armas bem primitivas em que se originou a caça, ela era muito difícil. E aí, foi nesse período em que se começou, então, a se realizar a caça. E esse alimento, primeiramente, ele era consumido cru. Então, não era feito nenhum tipo de conservação. Aquele alimento era somente consumido cru. Então, o homem primitivo, ele procurava, primeiramente, recolher aqueles alimentos, né? Que estavam à sua disposição, como frutas, né? Alguns tipos de folhagens. E aí, eu utilizava também, na maioria das vezes, como a caça era muito difícil, muitas das vezes eles utilizavam, então, se alimentavam de carcaças de animais que tinham sido abatidos por outros animais, né? E aí, eles não tinham método de conservar, de cozinhar, nem nada disso, né? E aí, o que eles faziam? Eles colocavam essas carcaças de animais na parte mais fria e escura da caverna, né? E lá, eles deixavam até que eles podiam... E consumiam até que eles podiam, né? Até que aquele alimento ainda estava bom para comer. Foi, então, através da descoberta do fogo que se utilizou o primeiro método de conservação, né? Na época, não se sabia que isso era o método de conservação, mas foi aí que se originou o primeiro método de conservação, que é o que a gente conhece hoje como defumação. Esse método, ele consistia, então, o que eles faziam? Eles pegavam, né? Aquela caça que eles faziam durante um período, né? E colocavam próximo ao fogo, para que outros animais não roubassem aquele alimento deles. Então, a única finalidade deles era proteger aquele alimento, né? Então, e aí eles perceberam que essa caça, quanto mais próximo eles deixavam por mais tempo, mais tempo eles tinham aquele alimento, eles conseguiam consumir. E, além disso, eles perceberam que a mastigação daquela carne, daquela caça, era muito mais fácil do que daquele alimento logo quando eles abatiam, né? Então, foi aí que se originou a técnica da defumação. Pode passar, por favor. Historicamente, além disso, né? O que eles faziam? Outro recurso que o homem primitivo ele utilizava era de colocar as frutas e a carne no sol, né? Então, eles deixavam esses alimentos expostos ao sol. E aí, mesmo sem saber, eles percebiam que, durante um certo tempo, eles ainda conseguiam comer esses alimentos. E que a carne, quando ela ficava exposta, né? No sol, eles tinham aquele alimento por muito mais dias. Pode passar. Quando se fala em... Pode passar, por favor. Ou só? Oi? Ani? Ani? Oi? Ani? Tá me ouvindo? Ani? Ani? Oi? Acho que a Ani caiu. Só um pouquinho, pessoal, porque eu acho que a Ani caiu. Eu não dei mensagem para a Ani, então, se a Ani caiu. Acho que ela já volta. Bom, vou dando continuidade, depois a gente vê na onde que parou, né? Só para a gente não atrasar a Ani. Falando, então, historicamente sobre a conservação de alimentos, a gente tem, na época das navegações, então, se começou a utilizar a troca por escambo, né? Após a descoberta do fogo, foi-se... Criando as primeiras civilizações, começou-se, então, a plantação, onde o homem começou a perceber que determinadas sementes, quando em contato com o solo, acabavam crescendo, virando árvores, e aquilo denominava frutos. Então, com a evolução, né? Historicamente, começou-se, então, a navegação, né? As navegações, a descoberta por novos lugares, e aí começou-se a originar as primeiras trocas por escambo, né? E aí, nisso, a gente teve a descoberta do sal, em que, através, eles estavam navegando, e aí, através disso, eles acabaram encontrando rochas, essas rochas, elas tinham propriedades diferentes, e perceberam que, ao em contato com a carne que eles consumiam, aquelas rochas, né, que originam o sal, que a gente utiliza hoje em dia como sal, elas conservavam muito mais a carne. E aí, eles começaram, né? Então, que os tropeiros começaram a utilizar a tecnologia da salda, né? Mesmo sem saber, então, a gente já vem utilizando a conservação de alimentos muito pré-historicamente, né? Então, há muito tempo que se tem, o que acontecia é que a gente não se conhecia, o que que, qual que era o princípio do método, né? Por que que isso acontecia? Só se sabia que fazia isso. E aí, diante disso, a gente tem, então, além da utilização do sal e da salga, a gente tem historicamente datado a utilização, então, da fermentação, né? Que ela se originou lá, com os primeiros dados sobre fermentação, se originaram lá, na época dos vikings, onde se fazia uma bebida fermentada, né? De mel, que a gente conhece como hidromel. Foram uma das primeiras bebidas conhecidas. E aí, disso, e aí se originou, então, as bebidas fermentadas. Foi um dos pioneiros, né? Que falou sobre isso, que explicou experimentalmente como que ocorria a fermentação, foi, então, o Luiz Pasteur, que a gente conhece, né? Que foi um dos que deu a... E que originou, então, o processo de pasteurização, que hoje a gente conhece como tal. E aí, essa... Os dados sobre fermentação eram muito utilizados. No Brasil, os dados mais antigos sobre fermentação ocorriam nos índios, né? Os índios, o que que eles faziam? Eles mastigavam a mandioca, né? E aí, cuspiam essa mandioca mastigada em tonéis de barro. E aí, o líquido que saía, né? Depois ia armazenar. E aí, depois... E o líquido que ia soltando era o que eles tomavam. Eles tomavam essa bebida. Que, na verdade, era produzida através da fermentação da mandioca. Além disso, um dos dados mais, assim, que a gente encontra muito na literatura sobre a história, né? Da conservação de alimentos foi na época de Napoleão Bonaparte, né? Onde, em 1805... Em 1870... Em 1795, ele começou as expedições, né? As navegações. E aí, ele precisava de um método que conservasse esses alimentos. Porque ele tinha muita perda de alimento. Eles não conseguiam... Precisavam resolver esse problema. E aí, o que ele fez? Ele ofereceu uma recompensa de, na época, de 12 mil francos para quem conseguisse descobrir um método que mantesse os alimentos por mais tempo durante as navegações. Foi aí que Nicolás Apert, né? Descobriu como que se fazia o processo de apertização conhecido hoje em dia. que é o processo de fabricação de conserva. Então, o que ele fez? Ele colocou alguns... Alguns produtos animais e vegetais dentro de garrafas de vidro. Ele tampou com rolhas e colocou em banho-maria, né? Colocou em banho-maria numa água quente. E aí, ele deixou por várias horas. E aí, ele viu que a durabilidade daquele alimento ali dentro daquela garrafa embebida em um líquido era muito maior, né? Do que se ele tivesse consumido, por exemplo, o alimento in natura. E aí, diante disso, a gente sabe que... Diversos, né? Tipos de... E não convencional. O método de conservação convencional, a gente pode... A gente cita, né? O uso do calor, o uso... É a conservação através da fermentação. Coloco para apresentar. Rebeca? Oi. Onde que eu coloco para passar a apresentação aqui? Que eu estou tentando... Você tem um tal de share screen aqui, você consegue ver? Eu não sei se... Para ver se eu consigo até a... É... Bom. E aí, a gente tem, então, diferente tipo, tá? Ela vai falar um pouco sobre os métodos de conservação não convencionais. É... Bom. Então, primeiramente, a gente tem o método mais empregado, né? Que foi um dos primeiros métodos desenvolvidos, que é o uso do calor. Claro que não, como era antigamente, né? muito diferente. Lá, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Apenas, né? Aplicava o calor, sem nem saber o que estava acontecendo. Então, hoje em dia, a gente já conhece, né? Diferente... Muitos métodos de aplicação pelo calor. e... Só um pouquinho. E aí, é... Entre eles, a gente pode citar, então, o método de branqueamento, apertização, esterilização e pasteurização. Todos eles são métodos em que a gente emprega a... A gente faz, né? Um emprego de altas temperaturas em um determinado tempo. E isso vai fazer com que a gente tenha a inibição, né? Dos micro-organismos. É... E aí, essa... Rebeca, tá aparecendo? Tá demorando, né? Tá. Vê se apareceu a apresentação aí pra mim, por favor. Vou tentar dar uma... Acelerada aqui. É... Bom... E aí, é... A gente... Foi? Foi. Tá. Então, eu vou apertar aqui pra apresentar. Vamos ver se ele vai. Aí. É... Vou passar aqui. Né? Bom... Esse aqui eu falei. É... 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 Entra lá? Aí. Tá. Bom... Então, como eu falei, os tipos, né? De conservação. É... Abordando um pouco deles, a gente tem a conservação pelo calor, em que a gente emprega altas temperaturas, é que vai agir sobre os micro-organismos, vai desnaturar as proteínas e inativar enzimas que são necessárias pra que o micro-organismo faça, né? O metabolismo, faça aquela fermentação, aquela degradação. E aí, esse uso do calor, ele vai destruir parte ou todos os micro-organismos. É... Aqui eu trouxe uns exemplos, por exemplo, a gente tem o leite pasteurizado, as conservas, a gente tem até, por exemplo, esse creme de leite, a gente não percebe, não... A gente, de casa, não é muito de ficar olhando o rótulo, né? O que a gente deveria muito. Mas, o creme de leite, por exemplo, ele é um produto esterilizado. E a gente compra, é muito comum, né? Se comprar creme de leite no mercado, hoje em dia. Bom, a conservação pelo uso do frio, então, a gente multiplica ação dos micro-organismos e vai fazer também com que as reações químicas e enzimáticas daquele alimento ocorra de forma mais tardia, né? Ocorra de forma mais devagar. e isso vai fazer com que o alimento dure muito mais tempo. Através da refrigeração e do congelamento, onde a refrigeração é mantido, né? O alimento, ele é mantido, né? E já a temperatura de congelamento, o alimento, ele vai ser mantido entre menos 40 e menos 10 graus. Bom, já a conservação por fermentação, então, como que ocorre? Ela são, na verdade, reações químicas, né? Que ocorrem no alimento, em que uma molécula orgânica, ela vai ser degradada por um determinado micro-organismo ou uma enzima, e ela vai gerar um composto mais simples liberando algum produto, certo? E aí, a gente tem três tipos de fermentação cólica, acética e alática. alcoólica, ela vai fermentar a glucose do alimento e aí vai produzir o etanol, né? E a acética, a gente vai fermentar o álcool etílico daquele alimento e vai produzir o ácido acético e a fermentação lática, a gente vai ter a fermentação de carboidratos produzindo o ácido lático. E a gente tem, e é muito comum, por exemplo, na fermentação acética, o produto que a gente mais conhece é o vinagre, ele é produto de uma fermentação do vinho, né? Vai fermentar o álcool etílico do vinho e vai produzir o vinagre. A fermentação alcoólica, a gente tem cervejas, a gente tem diversos destilados, vinhos, né? E a gente tem também os lactobras, os leite fermentado, né? Os queijos, existem muitos queijos, por exemplo, esses queijos com furinhos, esses furos, eles são, ou não, produtos da fermentação daquele queijo, né? Então, aquele micro-organismo vai fermentar aquele carboidrato presente no queijo e aí vai originar o ácido lático que vai ocasionar esse aspecto de furadinho no queijo. Bom, já a conservação por desidratação, ela ocorre, então, através da remoção, né? Contida naquele alimento, então, ele vai remover a água daquele alimento e, através disso, ele vai reduzir, né? A água daquele alimento, ele aumenta a durabilidade, né? E, dessa forma, ele conserva os nutrientes, a gente não tem perda de nutriente. Então, um produto muito comum que a gente consome hoje em dia desidratado é a uva passa, né? É muito difícil se consumir, é, quem não consuma a uva passa hoje em dia. E ele é um produto que é utilizado no processo de desidratação. Eu trouxe dois exemplos aqui, por exemplo, a gente tem, além do tomate que a gente compra em Natura, a gente, hoje em dia, a gente tem outras opções, como, por exemplo, o tomate desidratado, né? E, ou então, o pratado e seco, seco, né? Que é desidratado e salgado. Então, ele é um produto feito através da desidratação da carne do peixe. E é isso. A Anne ia abordar um pouco sobre os métodos de conservação não convencionais. Eu vou ver aqui se ela vai conseguir entrar. Só um pouquinho, gente. Estou esperando ela entrar, mas ela vai abordar um pouco sobre os métodos não convencionais, né? De conservação de alimentos. Fazendo um breve resumo até ver se ela consegue entrar. Os métodos de conservação de alimentos, então, são métodos muito antigos, né? E já vem, há muito tempo, vêm sendo utilizados. Acontece que somente no século XX que a gente foi começar a ter as primeiras comprovações de como que aquele processo, do porquê que ele realmente fazia que aquele alimento durasse mais, né? Então, ele faz, ele pode fazer durar mais porque utiliza temperatura baixa. Temperatura baixa para fazer com que o microorganismo não se prolifere. Então, proliferando, ele vai durar mais, né? Então, são coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Eu acho que é assim que funciona a ciência, né? A gente tem, a gente tem uma descoberta e aí a gente vai, através disso, a gente vai descobrindo novos métodos de conservação. Eu acho que, no começo, ninguém sabia o porquê que o fogo conservava. Se colocasse no fogo, ia, por exemplo, a defumação. A gente não sabia, eles, na época, eles não sabiam que a defumação ia originar um produto que eles podiam comer e aquele ia ter um gosto diferente, ia facilitar a mastigação, né? Então, são coisas que vão evoluindo com o tempo. Hoje em dia, a gente já tem outros tipos, né? Como as atmosferas modificadas, a Anny vai abordar um pouco disso. Então, a gente tem outras tecnologias que vão sendo desenvolvidas para aprimorar cada vez mais, né? Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu controlar esses métodos de conservação para que a gente pudesse originar um produto que tenha qualidade, tenha durabilidade e também tenha um tempo, né? Para que a gente possa consumir ele por muito mais tempo. Ou até mesmo consumir fora de época, né? Que antigamente tinha aquele alimento que estava disponível no ambiente. Hoje em dia, a gente consegue comer, por exemplo, frutas fora de época, em qualquer época do ano, né? Isso só foi possível através do aprimoramento dos métodos de conservação de alimentos. Rebeca, você conseguiu falar com a Anny? Bom, da última vez que eu falei com ela, mandei vários links da nossa, dessa sala aqui, mas parece que ela não está conseguindo voltar. Ela disse que está demorando para o link responder. Ah, entendi. Então, ela ia falar sobre isso, né? Ela vai falar sobre os métodos não convencionais, que são, aqui a gente citou os principais, que são utilização de micro-ondas, né? Através, método de conservação ômico, que é através, se não me engano, de carga elétrica, e tem também a irradiação, que é muito, a gente tem muitas vertentes, muitos mitos sobre a irradiação de alimentos. A gente tem a conservação através da utilização de alta pressão e também sobre a atmosfera modificada, que a gente vê hoje em dia muito, tudo está se atualizando. então, hoje em dia, além de conservar o alimento, a gente consegue criar embalagens que vai fazer com que o alimento se conserve. Então, a gente vai evoluindo com o tempo, vai trazendo coisas novas, né? Novos métodos de conservar, de produzir um alimento diferenciado, de agregar um sabor diferente, diferente. Então, tudo vem evoluindo com o tempo. Eu vou tentar falar com ela aqui, ver se ela vai conseguir entrar, mas também não estou conseguindo falar com ela. Só um pouquinho. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu não sei, eu consigo ver o chat, Rebeca? Ou não? Não, você não consegue ver o chat, quem sabe do chat, quem está vendo o chat das palestras somos nós. E a gente tem uma perguntinha, se você quiser responder. Tá bom, pode fazer. Tem algum método de conservação que diminui a quantidade de nutrientes? Como? Desculpa, é que cortou aqui. Tem algum método de conservação que diminui a quantidade de nutrientes? Bom, a gente sempre tem aqueles métodos de conservação que a gente vai ter ocasionalmente alguma perda. Por exemplo, quando a gente faz um método de conservação de esterilização, a gente prega temperaturas muito altas. Claro que essas temperaturas vão fazer com que a gente perca alguns nutrientes. A quantidade de nutrientes que vai perder vai ser prejudicial? não o suficiente, né? Mas a gente sempre tem algumas perdas. Por exemplo, quando a gente faz o congelamento da amostra, na hora que a gente faz todo esse congelamento, a gente sabe que aquela água que, por exemplo, a carne está perdendo, ela vai perder alguns nutrientes ali. Mas não vão ser tão significativos a ponto de causar um... Tipo assim, ah, não vou comer esse aqui porque não vai ter o nutriente necessário. Não, você ainda vai ter o nutriente suficiente ali pra você. Então, a gente sempre tem uma porcentagem de perda, né? Como tudo. Mas o método de conservação vem aí pra manter o máximo de tempo possível, né? Mantendo a maior quantidade de nutrientes possível também naquele alimento, né? Então, o ideal é isso. É o que a gente espera, né? de um método de conservação. Claro que tem aqueles que perdem mais e aqueles que perdem menos. E aí vai muito do objetivo que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer comer um... Por exemplo, se a gente quer as propriedades benéficas do tomate, a gente vai preferir comer o tomate in natura, né? A gente sabe que o tomate in natura ele vai ter mais biodisponível aqueles nutrientes dele. Mas, por exemplo, ah, eu não tenho como comer um tomate eu vou fazer uma viagem e, ah, vou comprar um tomate desidratado. Você ainda vai ter alguns nutrientes do tomate e você pode levar pra onde você for, né? Então, depende muito pra que se precisa aquele, pra onde que vai consumir, qual que é o seu objetivo. Eu acho que varia muito disso. Espero que eu tenha respondido. Se tiver mais perguntas, a gente pode fazer. mais uma pergunta. Nós temos uma pergunta. Pode fazer. Outra pergunta. Congelar causa danos aos vegetais? Por que? Você saberia dizer? Então, depende muito do vegetal. Por quê? Existem os vegetais, as hortaliças, né? cada um, eles têm uma temperatura, né? Ideal. Então, tem a temperatura em que pode estar causando alguma degradação. Muitos alimentos, muitos vegetais, eles acabam queimando quando eles são congelados, né? Então, acaba que ocorre uma perda de nutrientes, né? Mas, dependendo qual o seu objetivo, não vai ser tão significativo, mas tem muitos vegetais que realmente eles não suportam temperaturas muito baixas. Então, vão fazer com que, ao invés de você conhecer as propriedades daquele alimento, né? Precisa conhecer o que aquele alimento. Ah, ele, vamos dar, por exemplo, a banana. A gente sabe, a banana, se colocar ela em temperatura muito baixa, ela vai escurecer muito mais rápido do que se a gente simplesmente colocar ela longe da luz, né? Então, naquele local, em vez de conservar, vai acabar acelerando o processo de degradação. Eu espero que eu tenha respondido. Se não respondi, pode perguntar de novo. Temos mais duas perguntas. Qual é a diferença entre esterilização e apertização? Certo. Na verdade, a apertização é um método de esterilização, tá? Porque a apertização, ela consiste em emprego, né? De alta temperatura também para conservar o alimento. E a esterilização, a gente vai também aplicar alta temperatura para garantir que aquele alimento não vai ter nenhum micro-organismo presente, né? Então, a gente utiliza temperaturas acima de 100 graus. A apertização, o que pode variar entre a apertização e a esterilização é o tempo em que vai ser empregado esse processo. Então, pode variar o tempo de um para o outro. E também há, sim, uma variação na temperatura. A esterilização, ela precisa ser uma temperatura super alta. então, o tempo em que ela fica nessa temperatura geralmente é menor. Mais alguma pergunta? Temos, sim. É mais ou menos com relação àquela perda de nutrientes. E se for fazer o branqueamento no tomate, ainda perde muitos nutrientes? Na verdade, o branqueamento, ele... Opa! É, ali, o branqueamento, você... O branqueamento, ele serve como um pré-cozimento em que você dá... O que, né, naquele alimento, ele é maior nesse alimento, você não tem uma perda, né? Porque o que você vai perder não é significativo, tão significativo, né? Com o tempo que você ganha desse processo. E o branqueamento não é utilizar temperaturas muito altas. Na verdade, o processo do branqueamento é justamente você aplicar um determinado calor e aí, logo em seguida, você... fazer um choque térmico aplicando a temperatura gelada, né? Fazer com que o seu alimento dure mais e a perda não é tão significativa. Eu investiria num branqueamento. Se você tem um produto por muito mais tempo, deixar aquele alimento em temperatura ambiente, ele vai estar perdendo nutriente também, né? porque geralmente frutas e vegetais, elas de degradação em março deles, eles acabam perdendo o produto em então eu acho o branqueamento um processo favorável. Qual era o seu objetivo? Nós temos outra pergunta. As pessoas, às vezes, elas preferem o leite cru ao pasteurizado ou ao ultra-pasteurizado. Eles são ruins? Há essa perda de nutriente? Por que que ele é pasteurizado? O ultra-pasteurizado? Então, bom, vamos falar um pouco sobre, eu sabia se ia vir à tona porque a gente tem muitos mitos também na área, nessa questão do leite, né? Hoje em dia, tem se deixado muito de consumir leite porque o pessoal fala que não é bom. Na verdade, ele tem os nutrientes que você precisa, né? O que que acontece? O leite cru, ele tem, claro, o que que vai acontecer? você não tem um controle de micro-organismos naquele leite, você não emprega nenhum método de conservação, então você não tem como garantir que aquele leite vai... E aí veio esse processo de ação, a gente utiliza mais isso, com certeza, a gente tem. Só que também a durabilidade do leite pasteurizado é muito menor do que o leite esterilizado. E aí, na temperatura de pasteurização, a gente não elimina, por exemplo, as cepas, não, como que fala, os esporos, né? Na pasteurização, a gente não garante que tenha eliminação dos esporos de micro-organismos, né? Já na esterilização, a gente tem a garantia de que não há nenhum micro-organismo, nem esporos de micro-organismo. Com a esterilização, a gente emprega a alta temperatura, a gente sempre tem alguma perda, mas como a gente tem uma legislação no Brasil, o leite, tanto pasteurizado quanto esterilizado, ele tende a ter, por exemplo, a mesma quantidade de gordura. Talvez ele tenha uma degradação, um pouquinho de degradação da proteína quando ele é esterilizado. Por quê? Porque a temperatura maior vai facilitar a degradação das proteínas, que elas que são mais susceptíveis ao calor, né? Do que o processo de pasteurização em que a gente utiliza uma temperatura mais baixa. Porém, essa temperatura mais baixa é utilizada por um maior período de tempo. Já na esterilização, ela é uma temperatura alta por um curto período de tempo. Então, é meio que um intercalo, um complemento do outro, entendeu? O que um a gente tem, o que a gente diminui de temperatura, a gente precisa aumentar de tempo. O que a gente aumenta de temperatura, a gente diminui o tempo. E assim, a gente consegue conservar o máximo, né? De nutrientes possíveis e tem aquele produto por muito mais tempo. Por exemplo, quem consome leite de vez em quando não vai comprar um leite pasteurizado, né? Porque o leite pasteurizado ele vai estragar muito mais rápido do que um HT. Que é, você ainda vai ter os nutrientes do leite, claro, que não na mesma quantidade como se fosse um leite cru, porque o leite cru ele vai ter lá muito mais gordura, vai ter muito mais proteína, mas ele também, a gente não tem o controle dele, né? ele vai estragar muito mais rápido do que um esterilizado. Isso pode ser ideal, por exemplo, ah, vou ferver o leite, vou deixar o leite em cima da pia, em cima do fogão, né? Vou consumir esse leite amanhã de manhã. Amanhã de manhã pode ser que tenha proliferado o micro-organismo. Você vai consumir e depois vai passar mal. Então, muitas vezes a gente não associa esse passar mal com aquele leite que a gente ferveu, certo? Com aquele leite que a gente consumiu cru, né? A gente vai pensar em outra coisa. espero que eu tenha tudo para você. Temos mais uma pergunta, né? eu vi em alguns slides sobre a irradiação. Ele é tóxico? Então, a Anne ia falar um pouco sobre isso. Bom, vou abrir aqui os slides, vou falar um pouco sobre isso. Bom, como ela ia falar sobre aquecimento por micro-ondas, onde se utiliza ondas eletromagnéticas, né? Então, vai aumentar a intensidade da... Bom, deixa eu ir lá para a irradiação. ela falou aqui sobre a verdade que micro-ondas causam câncer. Gente, é um mito. Por quê? Porque as ondas que são utilizadas, elas não são... não têm a polaridade suficiente a irradiação que a gente faz, a gente vai ter uma perda, né? Bom, deixa eu ir lá para a irradiação. Aqui. Bom, a irradiação, ela também não é tão... não é uma coisa que foi descoberta esses dias, né? Mas ela vai fazer o quê? Ela vai inativar o DNA dos micro-organismos e vai inibir, então, o brotamento pós-coleta de tubérculos, vai fazer a desinfestação de incestos, por exemplo, em frutas, vai fazer com que retardado. E aí, o que acontece? A utilização da irradiação é uma dose muito baixa e essa dá mais difíceis para a gente, né? Então, isso é... vai causar isso no alimento, mas vai estar conservando o alimento, vai se prejudicar, tá? Porque as doses utilizadas são muito pequenas, muito pequenas, né? Elas só vão alterar algumas estruturas genéticas, estruturas do alimento, né? Então, vai inibir, por exemplo, o amadurecimento da fruta, por exemplo, ela colocou aqui um mamão controle e um mamão irradiado. O irradiado, ele demorou muito mais tempo para amadurecer. E a mesma coisa da maçã. Então, ele retardou o processo, né? De maturação daquele alimento. E isso não faz com que ele seja um alimento radioativo. Ó, um alimento que a gente consome, que às vezes a gente não percebe, é o miojo, né? O que a gente conhece como miojo, ele é, ó, alimento tratado por processo de radiação, né? Então, ele não é um alimento que vai causar cancerígeno, a gente não vai se intoxicar por irradiação, nada disso, tá, gente? Não é radioativo. Não é porque ele é um alimento irradiado que ele vai ser radioativo. Responde? Respondido. Eu acho que a gente tem tempo para só mais uma questão. Então, podemos dizer que para a conservação do leite, o melhor método é a esterilização? Sim, em questão de microbiologicamente, sim, né? Então, se você quer garantir que você vai ter um, que o leite vai ter realmente ser livre de micro-organismos, de possíveis toxinas, de, que são, normalmente, elas já são, né, encontradas no leite. Elas são, os micro-organismos, eles estão presentes no alimento naturalmente, né? Não são, eles não precisam ser contaminados para... o leite. por mais de, não, acho que é um ano, né? Um ano, seis meses, então ele dura muito mais tempo do que um pastoralizado, por exemplo, que dura sete, oito dias, né? Respondido, Ana, Ana Kelly. Então, a gente vai encerrar, voltando dez minutinhos, as atividades. Muito obrigada a todos, principalmente a Ana Kelly, pela paciência, e a Anny, apesar da pouca participação dela, obrigada a ela também, muito obrigada a todos, e aos participantes, por favor, irem para a próxima atividade. Muito obrigada a todos novamente, e tchau!